Olá, tudo bem? Me chamo Guilherme e sou um dos educadores do Memorial da Resistência de São Paulo. Bem-vindos a mais um Educativo Responde. Hoje nós iremos responder a pergunta, crianças eram presas no Deops de São Paulo? Infelizmente, a resposta é sim. Durante a ditadura civil-militar, dezenas de crianças foram presas em vários locais e o Deops de São Paulo é um deles. Atualmente, no espaço do Memorial da Resistência, temos registros sobre essa questão na Sela 3, onde ficam os inscritos dos ex-presos políticos. Lá é possível notar as palavras, Hilda e filhos, Vladimir, 8 anos e Virgílio, 7 anos. As crianças eram filhos de Virgílio Gomes da Silva, integrante da RN e o primeiro desaparecido político da ditadura. Também temos casos de menores de idade que passaram pelo prédio do Deops SP. O Ivan Seixas, por exemplo, foi preso aos 16 anos com um pai, que morreu sob torturas. Ele passou por várias instituições correcionais e continuou preso, mesmo depois de ter completado a maioridade. Parte do testemunho do Ivan, inclusive, está disponível na Sela 4, que conta com relatos de 7 ex-presos políticos. Bom, essa é mais uma prova das várias arbitrariedades e violações de direitos cometidas nesse período. Bom, esse foi mais um Educativo Responde, espero que tenham gostado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto